E aí clã Chaldan aqui de novo, hoje a gente está vindo com Bloodstained, Curse of the Moon 2, jogo de plataforma para PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One, a gente gostou muito desse jogo e a gente pretende fazer a gameplay do capítulo 1 completo, a gente já fez os dois primeiros estágios e a gente vai fazer o terceiro e quarto hoje, vamos lá? Muito bem, no último episódio a gente fez essa parte aí da árvore, agora a gente vai começar com Raging Chariot, vamos ver se a gente dá conta. Estamos apanhando um pouco, não tem problema, a gente poderia ter usado o pistoleiro, aproveitar melhor os personagens. Tem partes que não tem como acessar, igual essa aqui, só mais para frente que vai dar para ter uma ideia de como é que acessas. Esse jogo é feito, você tem que zerar ele várias vezes. Interessante a ideia, ele vai alternando os personagens, bem legalzinho. Ele é bem enjoado também, bons jogos antigos pela plataforma. Não tem nada que facilita, não tem nada que facilita. Eu estou jogando no modo de piranha. Toma aí. Preciso de... O Zangitsu. Vai arranjar, né? Só por causa daqui, acho que eu não vou pegar não, viu? Aqui, ó. Mais tranquilinho. Ah, é só baixar. Muito bem, eu pretendo vir aqui, tomar um dano. Abaixar ele. Dá-lhe. Beleza. Esses esqueletinhos ele sempre aponta para o lado que tem que ir. E aí. É importante. Sempre que salva. Depois que morrem, acho que todos os personagens, você volta para esse ponto. Salva. Ó, ele vai vindo lá. A coisa não está muito boa. Não deu para fugir. Muito bem, aqui está apontando e o pistoleiro ali tem essa habilidade de pular nas paredes. E aí. Eu pedi o olho na sombra aqui. Tomando. Não, tem problema. Eu vou, por exemplo, fazer o seguinte, que é uma ferramenta que a gente vem aqui, né? Tenta passar. Se não der, paciência. Agora a gente usa essa habilidade com a menininha que a gente guardou desde o último chefe. Que é um sucesso. Peixe pula. Um pouquinho de tensão, né? A gente sempre pula. A água. Vai que é um buraco. Muito bem. Vou pegar a habilidade com a menininha. O ideal é tentar manter a menininha viva nessa parte. Porque... Ele é a única que consegue pular um pouco mais alto. E aí é uma tristeza se não conseguir. Olha lá. Perdemos ela. Perdemos ela. Agora o pulo fica bem limitado. Pronto. Deve ter feito isso desde o começo. Vem, 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 vem. Isso. Vai ser difícil. A gente vai pegar o primeiro upgrade de vida. Eu acho que é o primeiro upgrade de vida. Melhora um pouco o nosso HP. Mas tá bom. A partir daqui a gente vai recuperar a menininha. Se tiver que recuperar... Olha. Que audaz. Eu acho que é o tipo de coisa que... a gente precisaria. Fazer uma habilidade que só dá pra pegar com o menino. Com a lanterna mais clara. Mesmo porque só dá para chegar ali com ela. Você vai verificando se as paletes estão loucas? Pegando as sacolinhas para dar vida, tem uma barrinha ali no cantinho que minha cabeça fica em cima. Vou jogar uma habilidade com zanguetsu agora, se não me engano, não dá mais dano. Prefiro usar. Tem um gasto muito grande. Não, 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 não. Está bom. Vamos pegar a HP que faz isso. A gente está quase um chefe. Quase, quase um chefe. Esse chefe eu não acho muito difícil. É um pouquinho, mas não é muito. Um chefe mais fácil de jogar, na minha opinião. Não, não, não. Posso ficar, posso ficar, posso. Deixa eu ver aqui no cantinho. Começar bem devagar. Vou pegar aqui no cantinho. Vou se proteger. É só ir repetindo isso. Vou pegar a base. Vou pegar, vamos fazer aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui no cantinho. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui no cantinho. Vamos pegar. A gente conhece esse personagem novo que vamos jogar com ele e ele é muito apelão a gente adora jogar com ele, um cachorrinho, um robô de trem, essas ideias dos caras, mas tá bom o rat virou um aliado, o rat voa, ele é invulnerável O rat só tem uma habilidade de ficar invulnerável, esse pulo que quebra a maior parte dos inimigos dá mais dano também para os outros personagens, os antigos óbvios Acho que de todas as músicas é o que menos gosta dessa área Mas não tem problema, tem que passar Tem tipo um altar, não é o momento de usar ele Ele também quebra espinhos, é muito apelão, muito apelão mesmo Só que tem essa dificuldade né, de mirar para baixo A gente já encontra alguns inimigos, eu quero mostrar como é que funciona Ele está indicando para ir para baixo, a gente vai seguir a recomendação Muito bom, tudo vai bem A gente pegou um negócio para intangível Intangível não, intangível a gente já é Vamos descer vai Vamos só descer Se eu não me lembro Aqui só é possível pular com essa personagem, tem que aprender a ficar alternando Sem dor Sem dor Agora aqui como estamos jogando com rádio a gente pode quebrar o som Só alegria, só alegria Bom, aqui se eu não me engano é ideal usar esse cara Eu me equivoquei, é ideal usar essa menina Usar o Hath mesmo Na dúvida usar o Hath Tem que controlar o Hath dele para não perdê-lo Tem que controlar o Hath dele para não perder Na dúvida usar o Hath dele para não perder Quase quase Aquele não está precisando de poção nem nada, a gente não usou nada, continuando, isso aqui é enjoado, essa parte Aproveitando bem rápido Deu certo por baixo, deve fazer um Usando a vulnerabilidade dele um pouquinho Pronto Consegui acesso a áreas mais tranquilas Mentira, nunca ir, é muito raro ser uma área mais tranquila Vamos só andando usando o poderzinho Desenvirtos mesmo A gente pega mais um Power Up para aumentar a nossa mágica Eu acho que está quase acabando Quase, quase acabando Não era necessário Vamos em direto Eu acho que essa é a área do chefe Exatamente Isso Vai precisar de Uma energia possível Que é um chefe enjoado Beleza A gente já enfrentou esse chefe no Bloodstain Ou Não Aquele 3D Não lembro Vamos Vamos ir Janta Defina A gente Perfeito, a primeira parte dela já foi e a gente gastou quase nada Cuidado aqui, vamos quebrar o cenário e sair derretendo Parece fácil, mas na verdade tem que aprender exatamente o que usar Sai voando uma espada de dentro Sucesso hein, a gente não sofreu nada, não perdemos nenhuma vida Perdemos alguns personagens anormais, mas vamos bem no geral O apagador de alma Acho que com o apagador de alma as coisas mudam Olha como vai mais longe, a magia que acontece agora Tem esse aqui ó Sensacional, vou usar pra caramba Bom, a gente vai encerrando por aqui Gostou aí do nosso gameplay? Esse jogo é bom, viu? Bom, vale a pena comprar Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga os indie Metroidvania e recomendações Deixa um comentário pra gente que a gente sempre gosta da lenda E fica assim, até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade